Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E vamos pro vídeo Que isso? Isso aqui é... Cris O que? Esse aí é seu tema, hein Olha aí, pronto, vou ganhar Ok Boa Como é que muda o chão mesmo? Você tem aquela estrelinha do Nether, não tem? Ah Ali no cantinho direito? Sim Ah, plot for Isso Mas tem que colocar o bloco em cima lá, né? Sim, é Ah, pronto Ué, como é que muda o chão? Você precisa ter o balde de água, Cris Você quer colocar água no chão? Ah, dá pra colocar o balde de água? Sim, aí você pega o balde Aí você coloca lá na estrelinha Aí tem lá, é plot alguma coisa Plot for Negócio simples Mas você pega o balde e arrasa pra cima Pô, velho, eu tô até vendo, velho Vai ter gente que vai fazer aquele bonecão grandão lá Que eu não sei como é que faz Ah Bonecão, Jean Sei lá, pô Faz tipo umas skins gigantes aí Bonecão, né? Sim Bonecão de pose Não sei fazer essa porra não Ah, é, pode crer Eles fazem muito isso Tipo assim O tema é surf Eles capricham pra caramba num bonequinho E fazem uma Uma prancha bem Como é que é trefe, tá ligado? Nossa, sabe o que eu tô fazendo assim? Fazendo assim? Eu vou fazer zoar as pernas do cara Oh Mas como é que vocês não tem mar aí Antes de vocês nasceram Como é que vocês sabem fazer? Oh Não Por isso você vai se surpreender E falar assim Nossa, como você fez isso? Oh Meu boneco vai ficar muito pisar, velho Não sei o que vai Tá parecendo um pé de porco essa porra Hã? 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 Que porco? Sim O meu pé do personagem aqui O cara tá fazendo até personagem Caraca Eu tô tentando, né? Mas quem disse que sai? Ok O meu desenho vai ser humilde mesmo Bem humilde Cara, aqui não tem meio bloco não A tem Como é que eu faço? Uma prancha Eu fiz um Tipo uma Tábua de passar roupa Que ensinou na água Laje Pô Como é que eu vou fazer um boneco? Eu desisti de fazer boneco Eu comecei Mas não vou conseguir fazer isso não Fiz só as pernas dele aqui mesmo Como é que eu coloco o bicho mesmo? Esse aqui nesse Bicho? Custom school, plot Não O bicho é só você Pegar o ovo? Ok, vamos ver Ó, isso mesmo Ai meu Deus Pronto Aqui não tem tubarão Mas tem lula É lula, é? É, ué Ok O cara tá de short E... Ó, o cara Cadê eu concluir até short Cara, que loucura, mano É, ué Olha só Pronto 30 segundos Caraca Tá muito bonito Esse meu desenho, véi 30 segundos só Ok Meu desenho tá mais ou menos pronto 10 segundos 8 Ai caraca Errou Boa Vou te contar Agora, hein Nossa senhora Meu Deus Não, cara Vou dar um ok, véi Fica com alguns peixinhos ali em volta O da prancha O da prancha O da prancha do homem Você parece uma nave estelar, véi Que que é isso? Era pra ser uma onda, né? Marque bancada Marque bancada, véi Ó, agora que entendi, véi Ficou até bom Vou dar um ok, viu? Ah, é verdade Ó, ele botou um boneco Ah, não sabia que daria E é isso aí Sei lá, véi Ah, não Ah, tem uma sauna, gente Ficou pra cima Ficou pra cima Ficou pra cima, véi Esse aqui é um Dá um piscinho, mano Esse aqui deve Não tem praia não Ó o meu Jum Que isso? Que isso? Isso aqui é aquela cordinha pra prancha no sumi do cara, ó Ah, não Super Pup Ah, dó Tá todo mundo da Super Pup Dó Vou dar good Porque isso é meu amigo, né? Nossa O cara ficou até com dó Eu não deu good Que isso aqui? Sim, dá pra ser um Ah, é Super Pup Pup Ó o meu Caraca Que que é isso? Esse é esse? Não sei É um Legendário aqui, olha aí Ó, tem um cara Ok, vamos dar legendário Ah, na prancha aqui, mano Aí, ó Ah, mano Pô Ó o meu O Cristian me Caraca Ah, eu não sabia que dá pra fazer isso com a água, velho O boneco do Cristian é o quê? Eu vou retribuir o Legendário aqui, hein, Cristian Tá vendo? Que boneco era aquele? Que que é isso aqui? Isso aqui? Um farol Super Pup É um farol É um farol isso aqui, viu? Não tem que terminar esse cara aí Super Pup Que porra é essa? Não É o cara Esse aqui eu vou dar um good, cara Ficou bonitinho esse aqui, véi Ó, ele fez um subarão aqui, velho Dá um ok Tubarão? Ó, fez um tubarão Quem ganhou? O Cristian Eu fiz o primeiro e eu em segundo Que loucura, mano Eu dei por causa do nome só Caraca Caraca, não teve nenhum de Odiberto aqui de defesa até hoje Que o Cristian não ganhou, véi Teve? Caraca, não tem nada Legal ecdose Ea 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 Ea